Fala galera beleza hoje eu vim mostrar para vocês como que eu fiz esse mod aqui na minha faca para colocar esse paracord aqui ó para sustentar o cabo que esse cabo aqui da Monarch Nive da Basic ele não retém muito aqui é fácil de sair aqui ó qualquer coisinha sai beleza então a gente vai ver como é que faz esse molde aqui para dar uma travada para ela não sair fácil beleza se travou aqui ele fica mais difícil de sair e como eu coloquei essa pederneira aqui também beleza vou explicar tudinho para vocês no vídeo de hoje beleza roda a vinheta Então galera no vídeo de hoje a gente vai fazer esse mude aqui na faca certo antes de começar a fazer eu quero falar para vocês para quem não tiver essa peça aqui ó que é um passador regulador de cordão se você não tiver para fazer desse jeito eu vou mostrar um jeito também que não precisa fazer isso daqui é só fazer com o o para-cord só vai ficar desse jeito aqui ó certo caso você não tenha essa pecinha aqui que a pecinha fica legal também mas caso você não tiver vou ensinar um jeito de fazer só com para-cord só beleza é outra coisa também que eu queria falar para vocês é que tem um jeito mais simples ainda de fazer isso daqui que é com um pedaço de borracha que nem eu fiz fiz aqui na minha robuste ó esse pedacinho de borracha aqui tá vendo aí esse daqui é só puxar o que ele sai fácil aqui por cima e a atenção dele é bem boa também beleza para colocar só vim aqui e colocar pronto a faca já tá presa já tá então já vou mostrar esse daqui já esse daqui tem dois jeitos de um jeito de fazer um jeito eu acho que não convém muito e eu vou explicar para vocês porquê é só tirar essas coisas daqui para dar mais espaço é essa borrachinha que eu tirado aqui também é para me explicar para vocês é uma é as facas da bonac niv é da linha 511 tem mais outra linha também que eu não esqueci a robuste gente também elas vem com esse com essa bainha aqui que é uma bainha em plástico tem esse gatinho aqui que serve para acoplar em outra mora aqui niv é que fica mais ou menos desse jeito aqui ó e você puxa para trás esse esse essa parte aqui da bainha encaixa outra você puxa para trás essa parte encaixa outra aqui e depois dá uma girada e essa parte volta para frente aí aqui fica travado para você usar as duas facas aqui você pode usar essa aqui e pode usar essa aqui certo esse engatezinho aqui é para isso aí quando você quiser tirar você gira a faca puxa ele para trás de novo e coloca a faca para frente de novo e pronto ele sai isso aqui é que é fácil fazer tá aí esse molde aqui ele você tem que colocar ele nessa partezinha aqui ó esse platiquinho aqui você coloca ele aqui engancha ele aqui é só colocar por aqui mesmo desse ele é meio difícil de colocar aqui mas depois vai de boa e depois só puxar aqui pronto ele já tá aqui já ó certo já entrou aqui aí agora você coloca a mora aqui e passa a borracha por aqui por aqui por cima e pronto ele tá preso aqui certo esse é um jeito que tem de colocar ele aqui na bainha porque que eu não acho interessante esse jeito porque esse jeito é preso aqui ó nesse pininho nesse pininho aqui ó e esse pininho aqui é o pininho que prende na outra faca certo se você for tentar colocar a outra faca aqui já vai ficar ruim já porque ele fica papo muito muito para trás aqui ó certo então na hora na hora de vir o pininho para frente aqui ó ele acaba sempre no para trás aqui ó e a faca não prende porque ela tem que descer e esse pininho aqui tem que vir para frente para travar então fica mais difícil porque tá preso às vezes ela não trava tá vendo fica difícil de travar porque a borracha tá puxando aqui para trás ó aí não trava certo você tem que fazer isso aqui apertar com força para ir lá para trás aí sim trava se você quiser rápido ele fica ele fica ele não vem para frente aqui ó e não trava certo aí por isso que eu achei interessante colocar nesse lugar aqui mas tem outra opção também que é quase igual vamos tirar daqui aqui ó e outra também que essa parte aqui ela é separada do do cabo aqui tá vendo pelos dois lados ó aqui e aqui então isso aqui é mais frágil também porque essa só essa pecinha mas a gente pode colocar a borracha por aqui ó na parte inteira de trás aqui aí desse jeito vai puxar tudo fica bem mais resistente e dá mais pressão na borracha também aquele jeito lá dá menos pressão e aqui dá mais pressão você coloca aqui atrás passa por cima de tudo aqui e vai para frente para cá dá uma ajeitada aqui pronto certo aí aqui ele não vai puxar só esse pininho ele vai puxar tudo tá vendo que tá inteiro aqui não tá só no pino aqui ó e isso dá mais pressão na borracha ainda e fica bem melhor também certo tá presa super presa e aqui atrás não tá puxando só esse pininho aqui ó tá puxando tudo certo se você quiser colocar outra mora aqui ela vai conseguir tá normal e o pininho vai na hora de ele voltar para frente ele vai voltar também ó tá vendo tá funcionando tudo certinho aqui ó beleza esse aqui é um jeito mais simples de fazer essa retenção de cabo aqui beleza agora vou mostrar para vocês do outro jeito que os outros dois jeitos na verdade né que é com esse passador regulador e sem o passador regulador também para quem não tiver essa peça aqui não tem problema dá para fazer também beleza a gente vai precisar do paracord vai precisar do paracord vai precisar da pederneira para colocar a pederneira no cabo vai precisar dessa pecinha vai precisar também de um material vou até mostrar para vocês isso daqui ó isso daqui é um pote de sorvete que eu peguei certo esse pote de sorvete eu vou explicar para vocês para que serve ele a gente vai cortar uma parte dele pode ser até essa parte de trás aqui ó explicar bem para você para vocês verem que não tem qualquer coisa você consegue fazer um molde sem problema nenhum a gente corta aqui corta aqui também beleza a gente vai precisar dessa parte aqui ó para que a gente vai precisar dessa parte agora a gente vai para a pederneira essa aqui é uma pederneira que eu comprei no mercado livre baratinha outra coisa também que eu queria falar sobre essa pederneira outro molde também só que agora o molde da pederneira ela vem com esse pegador aqui só que esse pegador é muito grande eu achei muito grande para colocar ele na faca certo se a gente for colocar ele aqui ó eu acho que fica muito grande se você achar legal e quiser deixar também pode deixar se você comprar desse tipo de pederneira não tem problema mas eu achei muito grande para colocar ele aqui tá vendo eu achei que não ficou legal aí o que a gente faz mas essa parte aqui desse ferrocelio dá para a gente tirar daqui não é difícil tirar não vem colado nada ele vem apenas encaixado aqui certo então a gente vai pegar um multitool aqui aí você pega é só colocar aqui ó dá uma giradinha ó ele já sai fácil já ele não é colado é só encaixado só e a gente tem aqui só essa parte só no meu caso eu achei isso daqui grande e não quero colocar se você achar legal colocar pode colocar também não tem problema certo aí depois a gente vai usar isso daqui também que é o raspador porque as moras principalmente quando ela tá nova ela vem o dorso dela não sei se vai conseguir ver aqui ó o dorso dela ele não vem aqui em cima ele não vem certinho deixa eu fazer dar foco aqui peraí o dorso dela aqui em cima tá vendo ó ele não vem bem acabadinho ele vem porque essas moras são feitas em linha de produção pela uma pela uma máquina certo então isso daqui não vem certinho ele vem tipo meio redondo e com isso é não tem como riscar a perdeneira ela não risca aqui mesmo sem fazer força não risca porque aqui é meio arredondado aí aqui teria que passar uma lima certo mas se você quiser não quiser fazer isso na sua faca quer deixar sua faca original então a gente pode colocar isso daqui dentro do dentro do para corde que a gente colocar na faca que nem eu coloquei isso daqui ó o riscador ficou aqui você quer riscar a perdeneira é só tirar daqui e riscar ou se você preferir fazer dar uma limada aqui para ficar noventa graus certinho ficar esse canto vivo aí dá para você usar só a faca já na perdeneira beleza então vamos tirar esse cordãozinho que vem aqui na pederneira vamos deixar o riscador aqui de lado que a gente vai usar daqui a pouco deixa eu guardar aqui a foca então aí o ferro o ferro sério ficou assim tá vendo ele ficou sem ter onde pegar aqui beleza aí para isso eu acabei inventando uma coisa aqui de colocar fita isolante certo como que a gente vai colocar a fita isolante vai gastar um pouquinho de fita isolante mas fita isolante barato então dá para fazer eu fiz e ficou bem legal você coloca a fita aqui assim ó e vai enrolando a fita isolante enrolando 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 certo até chegar a um ponto que vai ficar igual esse daqui ó vai ficar desse jeito aqui ó tá vendo para você conseguir pegar aqui para você conseguir segurar para passar a faca ou o riscador certo vai ficar desse jeitinho aqui ó não vai gastar tanta fita isolante não vai ficar legal resultado vai ficar bem legal ver como ficou aqui ó beleza então esse daqui é o molde do da pederneira agora vamos para outra parte que é essa daqui feito isso na pederneira agora a gente pega e vai colocar desse jeito aqui nesse plastiquinho que a gente cortou o plastiquinho vai ficar aqui assim ó certo aí desse jeito aqui beleza galera deu uma moldada na câmera aqui para dar uma melhorada mas vamos continuar então a gente pega aqui ó vai colocar a pederneira aqui no plástico certo e vai tipo dando uma moldada nela aqui assim ó que a gente vai encaixar isso daqui na faca beleza aí esse excesso que tem aqui a gente corta pode cortar bem rente aqui e isso daqui a gente vai colocar desse jeito para poder a pederneira ficar aqui ficar encaixada aqui não ficar presa só no porque se ela ficar presa no paracord quando você tirar assim o paracord vai sair vai ficar solto certo então a gente precisa deixar esse daqui para ficar segurando a pederneira beleza aí a gente faz isso daqui feito isso a gente vem com a fita isolante de novo a gente vem com a fita isolante aqui acerta direitinho acerta direitinho e vem passando a fita isolante que é justamente para segurar isso daqui na faca certo aí aqui você vai medindo colocando certinho aqui vai ficar desse jeito aqui ó vem passando a fita isolante e aí vai ficar bem preso e você vai ter um pouco de fita isolante na pederneira na pederneira e agora você vai ter um pouco de fita isolante aqui também se caso precise já tá bem fácil aqui só puxar e tirar tudo beleza beleza colocou aqui a gente corta vai ficar assim ó certo aí aqui quando a gente puxar a pederneira o lugar dela vai tá aqui ainda ó certo certo é só a gente encaixar colocar aqui que ela volta certo beleza qualquer dúvida aí é só voltar ao vídeo mas isso aqui é bem simples de fazer aí agora a gente vai para a parte do paracord tem um macetezinho também para colocar o paracord aqui a gente vai pegar o paracord tirar aqui uma coisa que eu queria falar sobre esse paracord é que eu comprei ele aqui na facas militar ECD certo essa loja aqui é uma loja do Mercado Livre uma loja bem legal rapaziada de gelato de gente fina eles tem um canal também aqui no youtube tem um canal no instagram e tem um canal no youtube beleza eles vendem umas facas lá meu só facas show de bola só os melhores cuteleiros que tem eu gostei muito das facas que eles vendem lá beleza então quem quiser acessar lá não sei se eles tem site mas acho que eles tem site também facas militar ECD tem um canal no instagram tem um canal no youtube quem quiser acessar beleza facas militar ECD beleza foi lá que eu peguei esse paracord aqui só com o paracord lá agora só vou a compra fica salva lá no Mercado Livre eu só vou lá mudo a cor do paracord já pego já ok vou colocar pra cá então como é que a gente vai fazer aqui a gente vai deixar essa ponta pra cá uma ponta pra cá do paracord certo pode ser até pequena assim que a gente vai puxar depois vai deixar uma volta pra frente aqui que essa voltinha aqui é onde a gente vai passar o paracord aqui dentro beleza tô fazendo com esse paracord vermelho mas vai ficar igual dessa daqui tá igual dessa faca aqui ó só peguei o paracord vermelho assim pra ficar mais legal pra vocês visualizarem beleza aí aqui no começo talvez alguém tenha dificuldade de fazer porque é meio chatinho fazer mas é porque no começo certo aí você vem aqui ó você tem que medir bem certinho onde que tá aqui ó o começo do da pederneira aqui ó onde você puxa beleza então aqui eu tava colocando mais pra cima já então você tem que descer e colocar reto com isso aqui ó certo então aqui você pode diminuir já aqui essa cordinha aí aqui ó aqui ó certo vou mostrar de novo pra vocês é só fazer essa voltinha lá voltar pra cá aqui você segura passa o paracord por cima dele aqui ó como se fosse um tipo um lacinho aqui certo e aqui você vem certinho nessa linha aqui da pederneira que é pra ela ficar certinho aqui na pederneira aqui ó ok aí você você dá umas duas três voltas de qualquer jeito assim ó aí depois você vem arrumando você pode vir aqui ó e ajeitando aqui que dá uma apertada depois que você tiver feito bastante já fica mais fácil de você arrumar porque aqui tá no começo é assim mesmo mas depois dá certo não tem problema aí aqui dá pra você vir puxando já ó ó já começou a ficar bem preso já certo e só vem passando por acorde agora ó aqui já ficou certinho dá mais uma ajeitada aqui uma puxada pra ficar firme aqui você vem ajustando só vem ajustando só passar mais umas vezes vai deixando aqui reto também aqui não tem segredo só vem enrolando por acorde ó já tá ficando certinho já tá vendo chegou aqui ó já tá certinho já tá fixo já não tem mais segredo aqui só ir enrolando por acorde então vamos enrolar por acorde vai ajeitando ajeitando e aqui no final só umas três vezes ainda ou menos aí vai de você pode deixar umas três vezes aqui aí aqui nessa última volta na quarta né que eu deixei aqui três vezes mas você pode fazer acho que dá pra fazer uma a mais mas acho que não fica tão interessante porque aqui já tá escapando já ó então acho que é legal você fazer as três aí na quarta aí você já pode cortar a tesoura já beleza você vem aqui ó já dá pra cortar já a gente pega o isqueiro dá uma queimada aqui no poracorde pra não ficar desfiando beleza aí feito isso deixa eu dar uma vou queimar meu dedo você coloca o poracorde dentro dessa bolinha aqui ó terminou de uma ele aqui você pega ele passa dentro da bolinha certo aí essa outra ponta que ficou aqui é só você puxar ela que o poracorde ele vai puxar automaticamente aqui em cima ó ele vai puxar e vai travar essa pontinha aqui que a gente pode colocar certo é só puxar bastante ó que ela trava certo se você quiser puxar bastante pra ele vir aqui pra dentro pra sumir a ponta aqui pode ser também só que depois na hora de você tirar vai ficar mais difícil então prefiro deixar essa pontinha aqui desse jeito que tá aqui ó certo aqui já tá fixo já não vai sair o poracorde já tá de boa já você vem arrumando aqui pra deixar tudo sem aparecer esses vãos aqui dá pra arrumar tudinho sem problema nenhum beleza aí aqui eu gosto de dar um nó aqui pra não ficar essa ponta solta dá um nózinho dá um nózinho um nó simples mesmo corta esse excesso e queima também beleza beleza pronto aqui já perdendo já tá fixo aqui já ficou bem legal esse daqui ficou certinho ficou retinho sem problema nenhum beleza aí aqui quando você quiser usar você tira risca aí tem a esse daqui também ó que é o riscador se caso você não quiser limar o dorso da sua faca aqui em cima que eu falei você pode colocar o riscador aqui também é só encaixar aqui encaixar ele aqui ou por cima ou por aqui também não tem problema você encaixa ele aqui no meio no poracorde e vai empurrando pra cima até chegar lá em cima vai empurrando vai empurrando ele fica bem fácil de sair depois não tem problema não aí é só deixar ele aqui que dá pra usar ele também beleza aí agora vamos para a parte de cima que é essa parte aqui ó que é essa parte aqui que dá pra fazer com esse regulador aqui de cordão ou sem nada também tá sem o regulador só com o paracorde só beleza então a gente vai pegar mais um pedaço de paracorde é nessa parte aqui você não precisa cortar o paracorde já de início pra você pra não ficar desperdiçando o paracorde que as vezes você pega você corta no no tamanho maior aí fica desperdiçando fica um monte de pedacinho de paracorde mas pra isso não acontecer é a gente pode pegar o paracorde inteiro que eu vou explicar agora como é que dá um nó que é esse nó aqui ó esse nó aqui ó esse nó aqui que pra não usar o aquele regulador esse regulador aqui ó pra não precisar usar esse regulador certo? tem um jeito com o regulador tem um jeito sem regulador certo? é primeiro eu vou fazer esse daqui sem o regulador você pega o paracorde também é tipo um nó eu não sei se é nó de forca o nome mas é mais ou menos um nó de forca certo? você vai pegar aqui essa ponta aqui do paracorde é a que tá o paracorde inteiro ele tá aqui ó você não precisa cortar certo? o paracorde aí essa outra ponta aqui você vai pegar só mede certinho o tamanho que você vai deixar essa ponta que essa ponta você vai precisar enrolar no paracorde pra ela ficar pra fazer aquele nó lá que vai ser o nó que vai ficar arrastando então você vem aqui certo? desse jeito essa é a ponta essa aqui é a outra ponta que eu não cortei ainda do paracorde você faz outra voltinha volta pra cá certo? vai ficar assim ó vai ficar assim ó certo? faz uma volta pra cá uma volta pra cá porque aqui em cima a gente vai precisar que fique esse balãozinho aqui também ó esse balãozinho aqui vai ser pra passar o paracorde que nem a gente fez de outro jeito lá beleza? aí feito isso é quase igual eu tava fazendo lá na faca feito isso você vem aqui e começa a enrolar só no paracorde só aqui eu vi que já ficou pequeno deixo a ponta maior aqui certo? e vou enrolando aqui no paracorde ó no próprio paracorde só vem enrolando só você vê que ficou pequeno você vai regulando aqui vai aumentando aquela ponta certo? essa ponta aqui vai ter que ficar um pouco grande que é que você vai enrolar então você pode deixar ela bem grande aí volta aqui e vai enrolando ó só que aqui também não tem segredo a maioria de vocês aí talvez já saiba até fazer senão aí passei ó aqui ó tem um, dois, três, quatro aí na quinta eu já jogo dentro aqui do da bolinha de novo certo? mesma coisa que eu fiz na faca lá ó joguei aqui dentro aí eu venho aqui atrás e puxo esse aqui ó que ele vai travar o paracorde aqui em cima que eu coloquei aqui dentro pronto, o paracorde ficou travado aqui certo? aí eu venho aqui e puxo mais um pouquinho pra ficar bem travado dou uma apertadinha no nó certo? aqui já tá feito já o que a gente vai precisar pra colocar na faca feito isso a gente vem aqui na faca vou colocar aqui na faca vou enganchar por aqui e agora que tá a jogada aqui ó eu desço aqui, tá vendo? desse jeito passo um lado pra um lado um lado pro outro encaixo aqui atrás que é onde vai dar a retenção certo? e vou subindo ó pra entender? vou tirar aqui de novo pra vocês passei aqui só passei na faca só só coloquei aqui ó certo? aí atrás eu passo um pra um lado e o outro pro outro fazer tipo um x aqui ó aí eu subo por dentro dessa alça aqui ó certo? subiu aqui só arrumar aqui em cima certinho e aqui já tá pronto já ó tá vendo? aqui ó quando não escorrega a gente aperta aqui ó aí tá vendo que ficou por um lado só aqui? ficou meio... aqui ficou solto ó é só ir regulando só certo? tá regulando você vai mexendo aqui ó aí vai voltando pro meio aí mexe mais aqui volta pro meio mexe mais aqui até ficar no meio certinho aqui ó vai ficar desse jeito certo? a retenção aqui ficou boa dela já só subir mais um pouquinho pra cima pronto aqui já tá pronto ó certo? você vem aqui e puxa aí aqui você deixa um espaço considerável aqui ó nessa parte pra quando você for forchar aqui pra tirar a faca você vai puxar pra um dos lados aqui ou pra esse lado ou pra esse lado você vai puxar ou pra esse lado ou pra esse lado de cá vamos ver... eu nem sei pra que lado ficou mas vamos ver o meu ficou soltando pra cá ó tá vendo? eu aperto deixa ele certinho quando eu vou soltar eu puxo ele pro lado de cá certo? aí ele ficou ó frouxo aí é só tirar aqui só puxar aqui e a faca já tá solta já certo? aí você dá pra tirar a faca depois você coloca de novo vem aqui coloca por cima e puxa e a faca tá presa beleza? aí aqui você tem que deixar um espaço legal pra você ter esse espaço aqui pra puxar vai precisar de corda aqui tem que deixar um espaço aqui porque quando você puxar vai vir aqui pra trás entendeu? então aqui ó acho que aqui já tá bom aí eu vou dar outro nó aqui também então se eu puxo até aqui eu deixo mais um espacinho aqui pra dar um nó cortar aqui com a tesoura de novo aí aqui eu só dou um nó a gente tá aqui e aí e aí a gente tá aqui e aí 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 já ficou pronto também beleza então esse aqui é o jeito de fazer fazer simples ó sem sem precisar dessa pecinha aqui ó que é o passador certo? desse jeito aqui já tá bom já ficou ó ficou legal pra caramba só assim também aqui dá pra você colocar pra cima quando você for colocar na no cinto aqui ó se tiver incomodando você só coloca pra cima essa parte aqui em vez dela ficar pra cá você coloca pra cá pronto aqui já tá feito já ok? esse aqui é um jeito que tem de fazer agora eu vou mostrar pra você como é que o outro jeito que tem de fazer é simples em vez de você fazer esse nó aqui você só deixa as duas pontas pra cá e passa o vou tirar aqui que eu vou deixar o meu com esse daqui esse aqui eu fiz só pra mostrar pra vocês beleza? aí você vem aqui você vê como é fácil de tirar também ó só puxar e desfazendo o nó aqui passou isso daqui pro por dentro do pronto, já sai já beleza? e aqui é só desfazer esse nó também aí aqui desse jeito que tá aqui você não precisa fazer nome nenhum se for usar o passador você só coloca o passador passador ele funciona assim ó você aperta aqui passa dentro aqui desse orifício e quando você soltar ele vai travar certo? então você aperta passa aqui dentro aí quando você solta ele trava lá ó travou certo? você passa as duas partes dentro dele e só puxa aqui só aí vai ficar desse jeito aqui ó pronto já colocou já já tá preso certo? aí aqui se você quiser se você quiser não aconselho você a dar um nó porque se você do jeito que tá aqui se você puxar ele sai então a gente vem aqui dá um nó um nó simples né? pronto pronto aí fica preso aqui pronto e o nó ele não sai mais aqui tá vendo? ele trava aqui no nó aí tá pronto aqui desse jeito não precisa fazer aquele nó lá se você tiver essa pecinha aqui certo? aí aqui você vem corta também o paracord aqui pra ficar as duas pontas certinho e o meu vou deixar desse jeito aqui mesmo certo? então acho que eu vou até cortar aqui já pra já ficar certo vem aqui corta essa ponta queimo de novo pra não desfiar beleza pronto aqui já tá pronto certo? aí como ficou certinho aqui vem ajeitando tá preso beleza? ficou legal pra caramba a cor dela ficou legal preto com vermelho certo? então esse é o vídeo do mod da faca simples de fazer eu fiz ela nessa daqui fiz nessa outra basic também fiz nessa minha companion também companion excelente faca fiz nela também que ficou legal na companion eu vou deixar ela sem nada aqui assim ó sem o aquela pecinha lá né então é isso galera esse foi o vídeo eu falei pra vocês que ia mostrar aí como é que fazia esse esse mod aqui de colocar o paracord na faca beleza? aí fica certinho desse jeito as facas aqui como é que ficou show de bola beleza? se você gostou do vídeo deixe seu like aí se quiser se inscrever se inscreva no canal também beleza? é isso galera até a próxima valeu!